...de o início dos tempos. Uma pergunta desafia mulheres e homens. E aí, comeu? Você pode ser separado, casado ou solteiro. Mas quando o coração entra em jogo, todo mundo é igual. Sou a Gabi do 502. Não! Mamãe chegou! E aí, comeu? Jorge, você já pegou uma loura? Deixa a preta, Afonso. Chega o carnaval, metade da urna quer dar pro negócio.